Será que você pode usar o FGTS para abater as prestações do seu financiamento? Sim, você pode. A Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS têm uma regra especial nesses casos. Você consegue usar os recursos que você tem no fundo de garantia para pagar até 80% de, no máximo, 12 prestações. E essas 12 prestações podem ter, entre elas, até 3 em atraso. Essa é uma forma viável para quem está com dificuldade para pagar o financiamento e tem algum recurso lá no FGTS. Vale lembrar, no entanto, que você vai ter ainda 20% dessas prestações para pagar. E você também não consegue abater os juros dessas prestações. Você vai pagar os juros nela. Mas pode ser uma alternativa para quem está com dificuldade de pagar o financiamento e evitar, assim, perder o imóvel.